E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é coelha e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo E dessa vez é um vídeo super legal de My Little Girl Já deixa seu like porque é muito importante pra mim E é o seguinte galera, no episódio de hoje, como vocês estão vendo aqui, eu fui em busca de umas florezinhas Ah, eu já vou explicar pra vocês o porquê Deixa eu só plantar essas daqui, porque eu vou precisar bastante disso Bom, é o seguinte galera, a gente ainda não terminou nossa casa, né? Nossa casa ainda tá sendo feita, está em construção Na verdade a gente já terminou ela, só falta fazer o piso, tipo, e colocar os móveis, né? A gente já tem um negócio, mano, eu peguei muita flor, velho, vocês não estão ligados Enfim gente, é o seguinte, no episódio de hoje eu vou precisar deste bloquinho aqui E também, eu não sei gente, vocês que vão ter que decidir aí comigo, tá bom? Se eu vou usar essa madeira aqui ou essa daqui Eu não sei, eu não sei se é essa, será que é essa? É, não é Bom, essa madeira aqui gente, essa daqui ou essa daqui? Bom, de primeira eu acho que eu vou usar essa daqui Eu não sei gente, porque vou usar esse daqui, esse daqui é certeza Só que eu não sei a cor da madeira Esse daqui é feito com corante margenta e eu já tenho ele aqui Que é esse daqui, olha E também tem como fazer com esse lírio Eu vou já pegar ele aqui gente, porque iremos precisar, então tudo bem Calma Ok, temos 42, ainda não é nadinha suficiente Só que, mano, é muito difícil de conseguir encontrar O rosa a gente já iria ter 12 aqui É, é muito difícil de encontrar também Enfim, vamos lá então A gente vai precisar de umas madeirinhas aqui É qualquer madeirinha, será? Eu não sei, vamos ver agora É, qualquer madeira De primeira acho que eu vou usar essa daqui então galera Porque é o que a gente tem mais De corante Mas antes vamos fazer esse daqui A gente vai precisar de tijolo Não Bom, eu sei que eu tenho alguns aqui E vamos em busca de mais Deixa eu pegar mais coisa aqui Falando nisso eu tenho que usar mais um Eu preciso ir alimentar nossas flores ali Porque elas estão ali Elas estão sem comer Elas estão sem comer A gente aproveita e pega o que a gente vai precisar de Daquele outro negócio Vamos alimentá-las Comeu aqui Comeu ali, ok Agora vamos pro laguinho Tem um laguinho desse lado aqui Eu acho que ele vai ter bastante Do que a gente precisa de tijolinhos, né? Eu acho que ele vai ter bastante Bom gente, beleza? Eu peguei algumas coisinhas aqui Ai! Nossa Eu vou botar pra coisa tudo Aqui e também aqui Na verdade eu ia fazer uma fazendinha aqui Mas eu quero fazer um restaurante agora Eu não sei se eu faço aqui ou bem aqui Aqui vai ficar meio que grudado com a vila E talvez eu convide as meninas Pra vir aqui participar Quer dizer Conhecer meu querido restaurante, né? É, eu acho que eu vou fazer por aqui, gente Porque eu acho que vai ficar minhãozinho aqui, né? Ou será que eu faço ali mesmo? Ou posso fazer também do lado da minha casa, né? Acho que do lado da nossa casa Ia ficar tipo Como se fosse continuação da vila É, eu acho que é isso Enfim, acho que eu vou fazer aqui mesmo, então Do lado da nossa casa Vamos lá, então Que a gente vai ter que fazer muita coisa ainda Ai, que susto! Como entrou um Enderman aqui? Eu vou precisar de fazer isso Pra fazer isso aqui Eu vou precisar de corante azul Que, no caso, é lápis azul Deixa eu colocar esses negócios aqui Que dá pra colocar aqui Ou colocar aqui Que não vou usar Sei lá Esse aqui eu vou usar Mas, enfim Bom, gente Eu vou fazer alguns E depois eu continuo fazendo o resto Deixa eu pegar o corante No caso, lápis azul Eu preciso também de alguns cactos Cactos Aqui é... Vamos lá, então Tanto faz a ordem Pelo que eu sei Ai, carvão O que eu tô fazendo com o carvão? Ok E você? Pum! Nossa Só deu três, hein? Ó Ok, galera Vamos lá A gente vai ter que marcar Lá onde que vai ser as coisas Mas antes a gente vai pegar Cola Cola Tudo bem, coelha? Tudo bom? Ai, que bem Que bom, né? Que bom Acho que vai ficar lindo, gente Vai ficar, tipo, super colorido E é isso que eu quero Colou cores Cores, cores Cores, por favor Me deem cores Será que eu faço nesse nível Ou no nível da casa? Acho que eu vou fazer um pouquinho maior, né? Vou fazer nesse nível aqui Ok Ai Tira isso daqui Gigante 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 de dois coisas Mano Eu preciso fazer mais Gente, olha Vai ficar lindo Nosso restaurante Tá Deixa eu fazer mais alguns aqui Mas que então A gente precisa pegar muito mais vidro também Então eu acho que Vai ser bem difícil A gente conseguir terminar aqui 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 no caso Nesse episódio Eu coloco aqui Será que eu faço mais um? Ah, é Esse daqui é pra frente Eita Calma É isso mesmo Eu acho que vai ficar estranho Enfim Vou fazer uma porta de três E aqui Nossa Vai ficar lindo Vai ficar lindo Lindo Muito bonito Ok Aqui também E vamos lá, gente Eu quero que vocês comentem aí Quem que vocês querem que seja A primeira A primeira A primeira cliente Do nosso restaurante Eu quero que vocês comentem Entre as meninas Qual vai ser a primeira cliente Gente, eu fico assim Virando bicho E volta pra pessoa normal E vira bicho de novo E volta pra pessoa normal Porque não dá Não dá Tchau 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 Vai ficar lindo Será que vai ficar tipo Muito Muito colorido Mas é nóis Só achei estranho Isso daqui, gente Mas é assim mesmo Vamos pensar um pouquinho Será que eu vou deixar um segundo Tá lindo Mas Talvez eu faça um mais pra cima Porque daí eu passo Um rosinha aqui Não Tem que ser assim, gente Senão vai ficar muito alto Ai, enfim Vai ficar assim mesmo Ai, aqui em cima Iria vir, tipo Mais um rosa Iria ser um negócio De dois andares, sabe Daí eu tô pensando Em deixar Embaixo A recepção E mais alguns Banquetas Mais algumas banquetas Branquetas Ah é, galera Vocês poderiam comentar também Do que poderia ser Calma Do que poderia ser o chão Da Do nosso querido restaurante Cor de rosa e colorido Meu Eu tô super empolgada Pra ver como é que vai ficar Aqui nesse mod Tem uns itens Que vai ficar muito lindo Aqui, olha Deixa eu tentar achar Olha Tem as banquetinhas, gente Tem umas banquetinhas Tem portinhas Tem Tem as coisas de cozinha Também Então As banquetinhas aqui Olha Que linda Tem Mano Tem muita coisa Eu tô vendo Que eu vou ficar Super indecisa Com o que colocar Nesse restaurante Mas Ainda bem que eu tenho Vocês pra me ajudar, né Porque se dependesse Só de mim Eu ia ficar Tipo Não, vou colocar esse Aí depois de tempo Ah não, não, não Gostei mais desse Não, não, não Acho que esse Vai ficar melhor Eu sou uma pessoa Muito indecisa, cara Agora o que tá faltando É os cacto Que a gente precisa Mais cacto Deveria ter plantado mais, né Vamos lá, cactuzinho Cresce, cactuzinho Cresce Vocês precisam crescer Pra ficar fortinho Bom Crescer pra ficar fortinho Ok Ok, colegas Ok Certinho Vamos fazer o seguinte Vamos tentar fazer Tentar fazer? Não Vamos fazer um outro negócio Aqui Opa A gente precisa também Terminar o nosso portal, né Então deixa eu pegar as coisas aqui Antes deixa eu guardar Tudo aqui Tudo essas coisas Que estão aqui No meu inventário Minério Aqui é isso daqui Mas não vai caber Muita coisa na minha mão Me irrita Me irrita Eu não tenho paciência Eu não tenho paciência Ok Vamos lá, então Eu vou precisar de Do que eu vou precisar mesmo? Deixa eu ver Botânia Botânia A gente precisa fazer Esse item aqui Que é muito fácil De fazer Então vamos lá Então vamos fazer ele aqui É com Isso daqui E também Com esse Negocinho Cadê? Eu sei que a Ju pegou Aqui Que susto Achei que ela não tinha pegado Enfim Vamos aqui A gente vai precisar Acho que é de dois Né? Eu não sei Esse daqui é muito fácil De fazer Enfim Eu tô com o livrinho aqui? Tô Deixa eu colocar o portal De novo Porque ele some Eu não sei porquê Mas acho que também Por causa Porque você sai do mine Né? Então aí ele some Aqui De portal Oxi Oxi Cadê? Cadê? Cadê a setinha? Ah tá Aqui Visualizar E a gente vem E coloca ele aqui Ok Ah são três No problem No problem Aqui Ai meu Deus Eu apertei shift Não Golio games Não Eu não acredito Que você fez isso Agora esse bloco aqui Gente É um pouquinho mais complicado Ele é o Qual? Cadê? É este Este Esse daqui é um pouquinho Mais complicado Mas tem como a gente fazer Ah cadê? Como é que faz? Ai É o terrastel 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 Cadê? Meu Deus Ah Aqui Ai o terrastel A gente precisa fazer ele Com 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 Ah tá A gente vai precisar fazer Essa placa De aglomeração terrestre Ela é muito difícil Porque eu preciso de bastante Lápis azul E a gente não tem muito Então eu vou ter que minerar Então não vai dar pra eu fazer Junto com vocês Esse negocinho aqui também Ele é um pouquinho mais difícil também Só que A gente consegue fazer ele também A gente só precisa de um pouquinho De mais tempo Porque eu preciso minerar mais Cadê ele? Meu Deus Eu tô cega aqui Que a gente também precisa Desse Terrastel E a gente precisa De um pilão de mana Esse pilão de mana Já é mais fácil Aqui se faz com iron Se eu não me engano É com iron E Enfim É isso Ainda tem muita coisa De a gente fazer nessa série Deixa eu dar isso daqui Mesmo pra elas Que eu tô sem bloco Deixei lá nos minérios Enfim galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Não, 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 não Pera Eu preciso terminar esse vídeo Lá no nosso restaurante Que está ficando Quase pronto Provavelmente no próximo episódio Que vai sair Acho que na Acho que na terça Acho que vai sair na terça ou quarta Ele já vai estar pronto Nosso querido restaurante Gente, é sério Eu tô muito ansiosa Alguém me segura Por favor Porque, meu Deus Ele é muito lindo Comenta aí embaixo Quem que vocês querem Que seja a nossa primeira cliente E é isso Um beijão pra todo mundo E eu fui Tchau Tchau